De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Os 5 Sentidos Vamos cantar uma canção sobre os 5 sentidos Vamos começar pela audição Agora é a vez da visão Agora é a vez do olfato Agora é a vez do paladar Agora é o tato O cara é o sentidor E com ele eu vou tocar Com os dedinhos O meu gatinho Ele adora o carinho que eu vou dar Eu vou tocar Criado Enquanto Não Ô Legenda Adriana Zanotto